Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje vamos dar continuidade a mais uma reflexão acerca da obra Vida Feliz, que foi escrita por Joana de Ângeles e psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Eu sou a Jérsica, mais uma das colaboradoras do Grupo Espírita Paz, e hoje nós vamos ler aqui o capítulo 165. E como de praxe, após a leitura, vamos fazer breves reflexões juntos, para que cada um de nós possa retirar aquilo que mais necessita nesse momento e possa praticar. Então, capítulo 165. Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, à revolta, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas. E viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Qual é o segredo desses seres iluminados, dessas pessoas que emitem, a paz? A paz, ela vem de como nós alimentamos a nossa alma. O nosso corpo não precisa apenas do pão físico, mas do pão da alma. E o pão da alma são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão dar origem às nossas emoções e a todas as reações fisiológicas do nosso organismo. A nossa imunidade está muito atrelada, diretamente atrelada ao nosso sistema imunológico, ao tipo de vibração que emitimos. E Joana nos aconselha, irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. Que possamos trabalhar em nós a nossa maneira de acolher o mundo, acolher o que acontece à nossa volta. A gente costuma brincar, né? Quando o copo está com água pela metade, algumas pessoas o veem meio vazio, outras o veem meio cheio. Mas o objeto é o mesmo. O fato é o mesmo. Cada um tem uma maneira de enxergar aquele acontecimento. A nossa fé é um grande alimento para a nossa alma. Porque a partir do momento em que temos uma fé raciocinada, né? Uma fé saudável, ela nos faz mais do que acreditar. Mas ela nos faz saber. Que Deus tenha um caminho para nós. Que Deus age em sua misericórdia, em tudo que nos acontece na nossa vida. Mas também age com a sua justiça. Mas a justiça divina é baseada na lei do amor. Do amor. Então que a nossa fé possa ser o nosso alimento de otimismo. Possa ser o nosso motivo de praticar a gratidão por tudo, em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Porque aquilo que a gente pensa não ser bom naquele momento, aquilo que a gente pensa ser um grande sofrimento, e de certa forma vai nos doer, né? Mas que até nisso possamos alimentar a nossa alma de gratidão, de fé, pensamentos positivos, saber que o melhor está por vir. A nossa, nós, nosso corpo não precisa apenas do pão material. Precisamos do pão espiritual, precisamos nos alimentar positivamente, saudavelmente. Nos instruindo, nos armando, praticando a gratidão. E dessa forma, aos poucos, vamos conseguindo libertar a nossa própria luz, porque todos nós somos luz. Mas a gente aprisiona essa nossa luz própria com a nossa inferioridade moral, com os nossos pensamentos ruins, inferiores. Então, que façamos esse exercício, vamos nos propor a isso, alimentar a nossa alma com pensamentos saudáveis. Eles vão regir as nossas emoções, consequentemente, toda a fisiologia do nosso organismo. E nos possibilitando irradiar a paz, que temos a oportunidade de absorver a cada vez que respiramos, em tudo que podemos contemplar da natureza, da criação divina. Que possamos inspirar essa paz de Jesus, alimentando a nossa chama interna e emitindo essa paz para aqueles que nos rodeiam. Vamos exercitar, vamos nos alimentar com pensamentos saudáveis. Essa é a nossa reflexão de hoje. Agradeço a quem esteve aqui conosco, refletindo conosco até esse momento. E agradeço a oportunidade de estar aqui, tendo para mim própria, né? Que a gente aprende muito, muito, muito. A oportunidade da reflexão talvez seja ainda maior para a gente que está aqui. E expondo, né? E tenhamos todos um dia muito abençoado, de luz. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amém.